E aí E aí E aí E aí Tem 49 Processos 48.500 646.1998.97 Revogação da autorização otorgada por transferência pela resolução Anel 64 de 2003 A usina termoelétrica CEIVAL limitada Referente ao TSEIVAL localizado no município de Chicago de Oto no estado do Rio Grande do Sul Diretor Renato Dr. Julião Coelho Bom, eu vou... Aqui é uma usina que não tem contrato não tem CCAR e tanto a SRT quanto a ONS afirmaram que não há rebatimentos no sistema de transmissão em razão da revogação por isso eu peço que se passe para o dispositivo do voto não tem maiores destaques a serem feitos do exposto considerando que considera o processo em tela, voto pela revogação da autorização objeto da resolução 11 de 2000, transferida à termoelétrica Ceival por meio da resolução 64 de 2003 para implantar e explorar na termoelétrica Ceival município de Candiota, Rio Grande do Sul, eu voto Ok, em discussão essa usina é tradicional tem 200 anos que estão falando de fazer isso aqui eles desistiram, né? É, o famoso Ceival que eles queriam fazer também, transportar para o Rio Grande do Sul para o Uruguai, para tudo quanto é coisa 15 alternativas Ok, em votação Voto com o relator Também voto com o relator Também voto com o relator e decidiu pela revogação da autorização objeto da resolução 11 de janeiro de 2000 transferida à usina termoelétrica Ceival por meio da ação 64 de 2000 para implantar e explorar a UTE Ceival no município de Candiota, Rio Grande do Sul E aí